E aí rapaziada, aqui eu sou o Fake E é o seguinte, eu fui gravar Minecraft hoje Mas eu tô meio sem ideia Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi vir aqui na Play Store Pesquisar Minecraft e ver o que me aparece, tá ligado? Não parece muito bom o que tem aqui Mas a gente vai testar junto Eu queria começar com esse daqui, ó, velho Esse daqui me chamou muita atenção, velho Esse daqui é o... Ah, Minecraft! É basicamente Minecraft e é isso aí Só que russo, talvez Bom, eu vou instalar aqui vários Minecrafts estranhos Cara, é impressionante como todos parecem que realmente são Minecraft Só que com uma textura, tá ligado? Eu tô instalando todos aqui Meu emulador hoje vai explodir Tanto jogo que eu tô baixando Calma aí, vamos voltar aqui pra pragina inicial Pragina? Não consigo mais nem falar Minecraft 2021 Mastercraft 2021 Mastercraft 2021 Cara, que horrível Eu vou baixar tudo, velho Sementes de Minecraft? Como assim, velho? Seeds Seeds Com uma grande variedade de crias Quê? Crias? Eu adoro crias Uma mansão para Minecraft Mais mapas para Minecraft Você não precisa perder tempo De construção de tempo Acho que eu tô gravando bêbados daqui Não é possível Siren Head Eita família Você vizinho dele Do Siren Head Mod de privada pra cagar Cara, tem muita coisa ruim aqui Que da hora Aí, ó Sabia que ia vir coisa boa, mano Meu Deus Eu achei o melhor jogo Calma Eu não joguei nenhum ainda Mas eu tô muito animado já Armas Mod Mastercraft Mastercraft é forte É um forte concorrente aí Do Minecraft Update Minecraft Nether Cara, tá vendo o que que dá Falta de conteúdo, velho? Por isso que vocês tem que comentar Aí embaixo O que que vocês querem ver Nessa desgraça desse canal Que senão eu só vou ficar Trazendo esses vídeos estranhos, velho E quem que vai sofrer com isso? Vocês Tá, beleza Temos um monte de joguinho agora Não tem Não tem como ser ruim Isso daqui Vamos começar Mano, eu quero muito começar Por esse do Siren Head, velho Tá muito promissor esse Unit É feito na Unit Tá, single player Meu Deus Eu quase fiquei surdo Eu tô caindo Tô caindo Tô caindo Tô caindo bem lentamente Caí Mano Parece Eu sou um cavalo? Por que que eu faço barulho de cavalo? Não dá pra baixar o som Eu fui abrir o menu pra baixar o som Eu simplesmente voltei Ah não, eu tô caindo de novo Ai, que droga, cara Calma, calma Eu vou tentar cair já pra frente Aqui, ó Uh, deu certo Olha isso Eu tô planeando Eu sou uma galinha Nossa, tá muito Que? Eu quebrei um bloco Que? Eu quebrei um bloco Parece que eu matei alguém Meu Deus Gente, se eu estiver gritando Me desculpa É que esse Minecraft aqui É um pouco alto Eu tô quebrando Eu tô Eu tô matando o bloco Ao invés de pegar ele Ah, aqui, ó Tem itens Mano do céu Eu vou ficar retardado Jogando isso aqui Para de girar É muito alto, cara É um absurdo de alto E como que eu ponho Esses itens aqui Que eu acabei de pegar Mano, que alto Como que eu ponho Caralho Vai dentro da minha orelha o bloco Meu Deus Matei todos os blocos Rapaziadinha Matei Matei Tá, isso daqui é muito ruim, véi Cadê o Siren Head? Vou ficar girando Até o Siren Head aparecer, véi Eu acho que o Siren Head Tá vindo, né? Porque tá acabando a noite Cara, o Siren Head não existe Ele não vai aparecer E é isso Eu já aceitei, tá? Vamos pro próximo Tá, esse foi bem ruim Mas começa ruim E agora vai ficar bom Porque Temos aqui o Mastercraft Atualizado Vou deixar ele me hackear Ah, o Xbox Live chegou Não ligo Steve Sou eu, Steve Pera, eu posso Posso skin Eu vou ter essa skin aqui, ó Eu sou uma cama Sou uma cama Ai, caralho O áudio O áudio tá um pouco alto, rapaziada Eu tomei um pouquinho de susto aqui Acho que foi o Siren Head O Siren Head, na verdade, é Shopee Para, eu tô clicando no X E ele tá abrindo cada vez mais coisa Eu não quero Mano Que desgraça de Shopee E o luva de pedreira, hein, rapaziada? Cês viram? Cês viram o que rolou, mano? Isso daí é porque ele jogou muito Minecraft Siren Head Ah, eu deixei o vídeo todo Minha câmera no lugar errado É aqui que deveria ficar, tá, gente? Tá, vamo lá, véi Eu só quero, eu só quero jogar, tá ligado? Confirmar skin Beleza, eu sou uma cama Criar novo mundo O nome do mundo vai ser Bomba Meu Boi Concluído Sobrevivência Criativo Que ruim, que ruim Cara, esse é o problema de jogar jogo de celular, tá ligado? Tem 600 mil anúncios Não, eu não quero jogar Eu vou ser obrigado? Ai, meu Deus Nossa, véi Que jogo legal Mastercraft Baixem aí Porra, eu cliquei no X e ele abriu de novo Mano, por favor Eu não quero esse jogo Só deixa eu sair daqui, véi Como que eu saio? Aqui, o X Por favor Deixa eu jogar Consegui criar meu mundo Finalmente criei o Bomba Meu Boi, velho Nossa, não deveria ter criado Tá, é Minecraft Esse daqui tá bem parecido com Minecraft Nossa, esse daqui tá muito parecido com Minecraft Cara, eu acho que esse daqui é Minecraft Eu acho que a gente achou um jogo que realmente é Minecraft Parece bastante Tá, 2 FPS Mas tirando isso parece Minecraft Ah não, Minecraft também fica 2 FPS pra mim Ó, irado Basicamente então Mastercraft é o Minecraft pirata de celular É isso, né? Eu acho que eu posso ser preso Porque eu tô literalmente mostrando aqui como jogar Minecraft sem pagar um real Sendo que o jogo é pago, tá ligado? Gente, não joguem Isso daqui é tão ruim Nem é igualzinho Minecraft Você não vai nem perceber a diferença, tá ligado? Ah, e eu ainda sou uma cama É melhor que Minecraft normal, eu acho Que no Minecraft normal eu não tenho dinheiro pra comprar essas skins aqui não Essas skins aqui é tudo paga Cara, esse daqui é bom Esse daqui é bom mesmo Não vou jogar porque é muito bom pra mim O que é isso? É um esqueleto? Ah não, peraí Peraí que ele tá me chamando pra chincha Eu acho que ele quer morrer Caralho, velho Eu vou ter um derrame jogando esse jogo, velho Ou Até então esse é o único problema desse Minecraft Ele te mata do coração Mas em troca do Minecraft grátis vale a pena Rapaziada E daí que a Shopee quase faz seu coração parar a cada 10 segundos Eu tô jogando Eu tô jogando Vamos ver até onde eu vou Mano, eu tô do lado de um spawner, velho Não é possível Eu sou muito sortudo Eu sou muito sortudo ou não? Fala agora, jogo Eu sou Ai Eu tô no spawner, velho Meu Deus Ai, ficou tudo escuro Mano, eu tô no spawner, rapaziada Olha isso O cara é muito bom, velho O cara é muito bom, velho Tá, enfim É isso Esse daqui é um Minecraft de verdade Só que grátis Polícia, não me prenda Só faço conteúdo É humor, piada Não estou incentivando ninguém a baixar o Minecraft Mastercraft Não é exatamente o Minecraft grátis, tá? É outra coisa Tá, eu quero jogar esse Craft Runner aqui Porque foi o único que eu realmente pesquisei Por que que eu pesquisei? Porque tem hoje em dia aqueles joguinhos que é... É tipo assim... Ah, mano, já abriu o anúncio, velho Que criptomoeda, velho Que Gabriel Cripto Pelo amor de Deus Quem é Gabriel? Enfim, basicamente É esses joguinhos de corrida Que tem uma plataforma Você corre Você pode ir pros lados E você pega item Olha lá, ó Chama E... Ô, esse daqui é bom, hein Abri Beleza Nossa, a música resetou A música resetou junto com o jogo, mano Meu Deus Toma, toma Blau, Blau Eu não sei o que eu tô fazendo Vambora Eu peguei a árvore com uma picareta Nem faz sentido Uh Construí, construí Construí a boneca LOL Ah, mano, mas... Beleza Completei a primeira fase Finalmente consegui fechar todos os 6 mil anúncios que tinha E vamos lá Ah, cara Esse jogo aqui vai me prender Eu tô vendo tudo Olha lá Blau Mortal Pega aqui Pega aqui Pega aqui Quebra E... Capicareta ainda Não faz mal Eu acho que o bagulho Tá, agora alguém me explica De como que eu teleportei Da esquerda pra direita Isso não faz sentido Mas tudo bem Tá, vamos lá Calma, agora sem morrer Pelo amor de Deus Porque senão eu vou ter que ver 600 mil anúncios de novo Pega aqui Pega aqui Quebra, quebra 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 também Quebra todos que der Tem que tentar quebrar todos Boa, moleque Tá quebrando muito, filho Tá quebrando muito, filho Meu Deus Eu peguei as três Não, se agora eu não ganhar Esse jogo tá mentindo Vai Blau Tomou Que? Eu saí Mano Eu saí girando E matando a galera Ah, mais um não Só tem anúncio Só tem anúncio Nesse jogo Nesse jogo Mas esse daqui é bom Até, né Se você desligar Sua internet Parar de ver Esses nove milhões De anúncios Até dá pra jogar esse Não é tão ruim Eu acho que eu tô construindo A boneca do Round 6 Oh, tá Mano, tá formando Eu acho que é o Homem de Ferro Eu acho que é a skin Do Homem de Ferro, hein Não queria dizer nada, hein Mas eu acho que eu já entendi Eu já peguei a referência Eu Ai, meu Deus Árvore do Enderman Nossa Essa árvore é bolada Árvore bolada Árvore bolada Tá, dois FPS Calma Pega mais árvore Pega mais árvore Mano, agora eu Agora eu termino De construir aquele bagulho Ai, meu Deus Calma Ai, meu Deus Calma, calma Tá, pera Vou ter que batalhar aqui Toma Toma Errei todas Errei todas Toma, toma, toma Peguei a chave Caraca É, mano É impossível, velho É sério É sério, mano Eu só vou pular esse anúncio Pra ver como é que ficou o bicho Porque eu não aguento mais Aê, completei Ganhei uma picareta De ouro Como assim? Eu tava com uma picareta De netherite Não tava? Que? Que? Ah, uma galinha Ou um pop playtime Acho que eu vou de galinha Irado Sério, muito bom Não Aí já foi demais Não, 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 não Aí tá testando minha paciência Vou fechar Tá, esse aqui parece promissor Hein, rapaziada Lockcraft, hein Vou ficar A lock Uh Ó, esse daqui vai ser engraçado Hein Tô Lock Das ideia Mano Sério, se vocês não tiverem Dado risada, velho Eu não sei o que mais Pode trazer alegria pra vocês Tá ligado? Bom, gente É isso Eu Nossa, foi bem estranho E bem ruim Se vocês gostaram Eu posso trazer mais Mas fica aí a critério de vocês, né Anúncio Se vocês quiserem ver Eu posso passar pra vocês também Bom, é isso Deixa seu like Seu sininho Seu escritinho Comenta um bagulhinho aí E é nóis Valeu Tchau Tchau Obrigado.